ILETE ULEZ LAGE ELEZ JEGBAI OH OH URATE MADU MIAS LAGE HMMMMMM DROGAS NEUM MADU MIAS LAGE ELEZ JEGBAI INGININ OYO ELETE ULETE MEES KAMEL OLETE MEES KAMEL AMA MIN I ENEQUE NUGUA KIGOIORUMBA MIN NGEMI LES JEGBA NICHE É lá se aparecer, é lá se aparecer, é lá se aparecer Que prostria aqui, desde o leito de mar no e É lá se aparecer, o beba cadê, é lá se aparecer A barra aí do leba cá, é lá se aparecer A barra é que a boneca é que a mana aqui do boé É lá se aparecer, é lá se aparecer, é lá se aparecer Na lotinha em barro aí, é lá se aparecer É lá se aparecer, é lá se aparecer, é lá se aparecer Ela é seu país 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 E sa se é paitê Essa치 é paitê Ela se é paixê Mica 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 o 3 4 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti